A reforma tributária, inclusive, vai mudar algumas coisas, né? Sim. Dentre elas, a questão da CBS e aumentaria a alíquota do lucro presumido. E traria ali a questão de você fazer a apropriação de créditos tal qual nós temos hoje dentro do lucro real. Sim. Vai virar uma salada de informações para a gente poder conseguir entender qual que é a melhor alternativa para o nosso cliente até então, né? Porque muitos dos nossos clientes, eles não têm ali uma... Não é recorrente o que ele vai ter de despesa, né? Existe ali... Uma oscilação. Uma oscilação muito grande por causa da sancionalidade de lançamentos, né? Então, é uma coisa, por exemplo, que deve atrapalhar muito se, de fato, for aprovado com o texto original. Sim, porque vai atrapalhar que a gente consiga fazer uma análise, pensa, tem que analisar todos os clientes, a situação de todas. A gente nunca sabe quando, de fato, isso vai sair ou não. A partir de janeiro, está valendo? Então, assim, é um trabalho muito grande que a gente vai ter em relação a analisar os clientes, em preparar todo o time, de atender, entender a legislação, porque legislação é algo muito específico e tem que ser, de fato, bem estudado, e como ele vai ser aplicado e para quem pode ser aplicado, qual é a forma de ser aplicado. Então, assim, às vezes a gente pensa, não, eu quero, eu vou mudar, eu vou fazer tudo isso, mas a gente já está em agosto. Isso pode mudar em dezembro para janeiro. Então, de fato, tem que analisar o que, de fato, vale a pena. Se vale a pena esperar mais um pouquinho, se, de fato, vale a pena fazer um estudo de outra forma, então, tudo isso tem que ser bem pensado. Até porque, também, se não mudar para início em janeiro, vai ter que ser para o outro janeiro, né? Sim, isso não pode acontecer no meio do ano, né? Porque pode prejudicar muita gente. É, até a questão própria do princípio, né? De você poder fazer o planejamento tributário e fazer a mudança tributária, o que nós falamos agora, pouco, do desenquadramento do serviço nacional. Em que situações a empresa poderia se desenquadrar por opção, né? No mês de janeiro. Então, o mês de janeiro é um mês, de fato, no fim do ano, de fazer uma análise tributária. Isso a gente já faz com os nossos clientes para analisar quanto que eles estão faturando, se é, de fato, melhor ele permanecer no Simples, se é melhor ele ir para o lucro presumido ou vice-versa, né? O lucro presumido acabou reduzindo o faturamento ali nesse último ano, vamos trazer ele para o Simples Nacional. Mas tudo tem que ter uma previsão de faturamento por parte do cliente, que, infelizmente, isso a gente não consegue prever pelo cliente. E, às vezes, nem mesmo eles conseguem. Então, a gente tem que utilizar de base o que eles passam de informação para ir fazer uma análise, o que vai ser a melhor opção para, em janeiro, de forma correta, por opção, a gente fazer o desenquadramento deles. E já tem o caso que a equipe econômica já falou que vai esquecer essa questão do e-book, né? Que é e-book, livros e tudo mais. No caso, não está nem falando de e-book especificamente, mas está falando da questão própria de você ter imunidade, toda essa questão de não pagar o e-book. Tudo isso que está sendo planejado, discutido como uma redução muito boa agora, pode ser que, a partir de janeiro, já não exista mais. Então, aguarde os próximos capítulos em relação a essa temática.